E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um voo aqui no canal do Superdome Brasil. Hoje, com o Flight Simulator 2020, eu escolhi um aeroportozinho aqui, no Alasca, eu meio que fui no pulo, assim, eu pensei, vou pegar um aeroporto aqui, qualquer um, e ver o que que é rola. E eu achei esse aeroporto aqui, ó, que é um aeroportozinho bem pequeno, é de chão mesmo, eu vou estar fazendo um voo direto pra esse outro aeroporto que andei no Alasca, que é um aeroporto um pouco melhor, ó, né? Mas eu vou estar fazendo esse voo aqui, no pulo mesmo, que eu achei no aeroporto aqui, um aeroporto show de bola, galera! Deixa eu mostrar pra vocês aqui do drone, é... aeroporto top, um cenáriozinho bem legal. E eu vim aqui, olha só que louco! Um cenáriozinho top, né? Meio que uma rua isso aqui, e eu vou ter colado aqui mesmo, uma curvinha aqui, e segui a rota ali até no próximo aeroporto. Então, um aeroportozinho bem top, e vamos estar fazendo esse voo aí, e curtir um pouco da paisagem aqui, com o Cessna 172, pra gente curtir bastante a paisagem aqui, beleza? Antes, não é jabá, tá? Mas eu quero apresentar pra vocês aqui o... o Air Job Manager, que foi criado aqui pelo Hernani Cunha, ele tem um canal aí no YouTube, tem aqui o canal dele, ó, ele tem um tutorial sobre o Air Job Manager, o que que seria isso? É... pra quem curte o FS Economy, é... ele desenvolveu uma planilha onde tu tens... consegue gerenciar a tua própria empresa, a partir dessa planilha, ó... tem todos os detalhes aqui, tá? Eu não mexi muito nela ainda, é... eu não costumo usar o FS Economy, eu até criei uma conta lá, tal, mas eu não cheguei a usar. E aqui é uma alternativa do FSC Economy, pra quem quiser, tá... tá... seguindo uma... uma... é... uma empresa... fictícia, digamos, tua, né? Através dessa planilha aqui. Ele tem os tutoriais dele aqui, ó... tem um tutorial mostrando tudo como é que funciona, tá? Tem aqui os tutoriais 1, 2 e 3, então é só acessar aqui o site dele, ó, o Hernani Cunha, vocês vão ter todo o suporte dessa planilha aqui que eu vim criado aí. Eu demorei um pouco pra tá postando aqui, tá, Hernani? Desculpa aí, mas eu falei que eu ia passar pra galera aí, então tá aí pra quem quiser... é... tá pegando esse... essa planilha aí, tá curtindo, fazendo uma... uma companhia aí, que tá... usando a família dele aqui pra poder gerenciar todos os... os gastos e tal, é uma famíliazinha bem top, eu achei que é muito bem elaborado, cara, que manda jogar... dos Excel, beleza? Dá uma passadinha lá no canal dele, tem o link aqui, provavelmente, na descrição dos vídeos dele, que vocês vão curtir aí, pra quem gosta de... né, PS Econo, tem essa alternativa aí, beleza? Vamos lá, então, vamos seguir o nosso voo aqui, deixa eu ver, já veio pré... pré... configurado aqui, é... flaps, deixa eu ver, deixa eu ver, vou botar mais um flaps aqui, churro de bola, e é isso aí, vou soltar os freios aqui, e vamos nessa, potência total, porque pra decolar aqui deve ser meio tenso. Passando por cima das árvores aqui, churro de bola, nada de chover aí, ó, deu boa, deu boa, Eu fiz uma rota reta aqui, ó, mas eu vou aportar aqui por fora, pra não... precisar passar por cima desse morro aí, que é bem altinho, né? ok? top ? ó... 3... ó... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.